Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo vou falar para vocês sobre funções do Office 365 que você deveria conhecer. Bom, se você é novo nesse canal, eu já vou pedir então que você deixe o seu like, se inscreva no canal, isso nos ajuda demais e também se você achar qualquer outra função que não está aqui, mas que você gostaria de falar um pouco mais a respeito, escreva aqui nos comentários, teremos prazer em ler a sua mensagem e quem sabe fazer também um vídeo, fazer um artigo a respeito da função que você acha legal. Bom, além disso, se você quiser aprender muito mais sobre Excel, muito mais sobre Office 365 também, você pode conhecer também nosso curso completo, o curso Formação Master, então nesses cursos você tem Excel Básico, Avançado 1, Avançado 2 com Matrizes Dinâmicas, você tem ainda Lógica de Programação e VBA, e você ainda tem Excel Financeiro e HP12C. Muito do que a gente vai falar hoje vai estar no curso ali de Matrizes Dinâmicas, na verdade o básico do básico do básico, porque o curso ele vai muito a fundo a respeito de Matrizes Dinâmicas, coisas realmente incríveis que você vai aprender nesse curso, eu te garanto, tá bom? Se você quiser conhecer mais a respeito do curso, se você quiser ser nosso aluno, será muito bem-vindo, você vai ter acesso vitalício, você vai ter certificados para cada um dos cursos, tá? E você vai ter no momento 64 horas de vídeo, pode acessar na empresa, pode acessar no celular, no tablet, no trabalho em casa, aonde você estiver, você pode assistir 24 horas, 7 dias na semana, sempre liberado para você. Perfeito? Bom, então é isso, vamos ao nosso vídeo. Ok, então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre o Office 365, tá? Lembrando que pode ser que tenha outras versões também, algumas dessas que eu vou mostrar aqui, são as Matrizes Dinâmicas. Isso muda toda a forma como a gente trabalha dentro do Excel. Basicamente ele acaba ali com as questões de fórmulas matriciais, tá? Ele vem substituir aquela complexidade toda que nós tínhamos com o Ctrl Shift Enter e permite então que a gente faça essas fórmulas de uma forma muito mais simples, esses cálculos de uma forma muito mais simples. Veja uma coisa interessante. Nós temos essa tabela e agora eu vou fazer um igual aqui e vou selecionar um dado. Nada de mais, né? Agora o que aconteceria se eu viesse aqui e selecionasse duas linhas, duas células e desse o Enter aqui? Ele dá um R, um hashtag valor, ia dar um erro aqui, tá? Porque ele não ia conseguir colocar esses dados dentro de uma célula. Então quando eu dou um Enter agora, veja que ele está retornando duas células e ele fica achurado em azul e na linha de baixo eu não tenho informação, eu só tenho informação lá de cima. Isso aqui se chama Matrizes Dinâmicas. É uma nova forma de você trabalhar no Excel, tá? E eu estou falando ela inicialmente porque muitas dessas fórmulas trabalham com esse conceito, tá? Então você vê quais são as características. Primeiro, ela retorna mais do que uma linha, mais do que uma célula, tá? Pode ser linha, coluna. Então pode expandir para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, tá? Então são Matrizes Dinâmicas. Esse é o conceito. Para baixo nós temos as chamadas células fantasmas. O que nós temos entre em azul aqui e onde não tem fórmulas são as células fantasmas, tá? A única célula que tem fórmula aqui nesse caso é a inicial, tá? Então é daqui que ele vem a informação. E o legal é que você pode vir aqui e retornar qualquer tipo de informação. Se eu vir aqui, por exemplo, esse intervalo aqui, ó, dá um Enter, você percebe que ele retorna então as linhas e as colunas. E se eu vir aqui e dar um igual e selecionar toda essa informação que eu tenho aqui, tá vendo a tabela toda? Toda, tabela 2, tudo, dá um Enter, ele vai retornar toda a informação que eu tenho na tabela. E se eu colocar qualquer outra linha aqui, ele automaticamente vai entender que eu inseri uma nova linha e também vai replicar essa nova linha para o nosso modelo aqui, para a nossa função, nosso intervalo. Não control menos aqui, voltou, tirou ali também automaticamente, tá? E isso tudo, essa informação toda que está em azul aqui, ela está vindo tudo a partir dessa primeira célula. Aqui nós não temos informação, nem aqui. Aqui nós temos apenas as células fantasmas, mas você pode fazer qualquer tipo de cálculo com as células fantasmas, tá? Então, por exemplo, eu quero somar essa coluna, está ali o valor, tá? É tudo normal, funciona normal, mas apenas ele tem aqui a questão de não aparecer a fórmula porque ela está somente na primeira linha, tá bom? Então, agora eu vou dar um CTRL Z de novo e agora vejo uma situação. Eu vim aqui e digitei qualquer coisa aqui. Ele vai vir e vai dar esse erro, hashtag despejar. Com as matrizes dinâmicas, com o Office 365, veio também esse erro, hashtag despejar. Significa que alguma coisa está interrompendo o intervalo onde ele iria colocar esses dados, onde ele iria despejar esses dados, tá? Inclusive, o que ele fala? O intervalo de despejo não está em branco, tá? Então, você pode vir aqui apagar e ele volta tudo ao normal. Então, inicialmente, é isso aqui. É o conceito inicial que nós vamos ter nessa aula. Então, para você entender a força que tem o Office 365, tá? Como ele é realmente poderoso e como ele se destaca das outras versões do Excel. Vamos continuar, então? Então, nós temos aqui um relatório, uma base de dados, né? Muito comum aqui, você trabalhar, onde você tem os dados aqui das vendas, tá? Das vendas tem o cliente, a empresa, a ocupação do cliente, endereço, tem bastante informação. Tem o vencimento, a nota fiscal, tem tudo. Então, nós queremos retornar algumas informações conforme um período. Por exemplo, eu quero somente de um determinado período de vencimento. Eu quero apenas de um cliente. Eu quero apenas de um vendedor. Eu quero apenas de uma cidade. Então, como é que eu faço para retornar essa informação conforme esses filtros de uma forma dinâmica? Você deve estar pensando em tabela dinâmica e tal. Mas e com fórmulas? E se mudar esse intervalo? E se aumentar a quantidade de linhas? Para isso, foi criada uma função chamada filtro. É uma das funções mais poderosas dentro do Excel. E se você tem o Office 365, você tem a obrigação de saber utilizar, tá? Porque realmente é sensacional. Eu vou mostrar aqui nesse exemplo, como nós podemos retornar, então, a informação de um período. Por exemplo, eu vou colocar aqui, primeiro do 1 até 31 do 1. E vou selecionar o vendedor aqui. E ele vai retornar essa informação toda aqui embaixo. Para você ver como funciona. Lembrando aqui que o nosso exemplo, a nossa ideia aqui, é te mostrar por que elas são tão poderosas, as funções de matriz dinâmica, as funções do Office 365, tá? Na verdade, as do Office 365. Aqui a gente vai pular alguns conceitos ali que são muito importantes, para ir direto para alguns exemplos práticos, como esse aqui. Para realmente despertar, então, essa tua vontade de aprender mais sobre matrizes dinâmicas, despertar muito mais a tua vontade de usar o Office 365 de experimentá-lo, tá? Tem mais outras aulas aqui. Por exemplo, essa de filtro está lá também no guia do Excel, tá? Então, você pode ir lá na do guia do Excel, lá sobre filtro, que vai pegar desde o zero como funciona, bem passo a passo. Tem outra de relatório que mostra como você monta relatórios incríveis aqui, inclusive filtrando, inclusive, colunas, etc. Outra de PROCX. Então, no guia do Excel você vai encontrar essas aqui também, mais explicado ainda, tá? Aqui o nosso objetivo é mostrar para você, aqui, por que você deveria aprender o Office 365, por que você ia gostar tanto de usar essa versão do Excel, tá bom? Então, veja essa função. Vou aqui, ó, tem o cabeçalho, né? Como você pode notar, tem o filtro de período e o vendedor. Eu vou aumentar ele aqui. Aqui no vendedor eu vou colocar, então, uma lista de vendedores. Deixa eu pegar aqui os vendedores. Vou pegar quem são os nossos vendedores. Os vendedores são aqui, então. Vou copiar eles aqui para qualquer lugar, tá? Vou diminuir aqui um pouquinho e vou colar eles aqui. Eu nem vou entrar na questão da função único por enquanto, tá? Eu vou só, simplesmente, vou usar que nem a gente sempre faz lá. Normalmente as pessoas fazem quando estão usando outras versões. Eu vou ver duplicados, vou dar um OK, tá? Tá ali. E aqui em vendedor eu vou vir em dados, validação de dados. Eu vou selecionar em lista e vou selecionar ele. Depois a gente vai falar sobre, como eu disse para vocês, sobre a função único. Eu não quero misturar as coisas aqui. Então, está aqui a nossa função, né? Seleciono o vendedor. Maria. 1 do 1, 2022, né? 31 do 1, tá? Então, está ali. E eu quero retornar essas informações aqui embaixo, conforme os filtros que eu fizer em cima. Então, vamos lá. Para isso, nós vamos usar a função filtro. Vamos fazer assim, ó. Igual filtro. Abre parênteses. Qual é a nossa matriz. Todas as informações que eu tenho aqui nessa tabela. Selecionei tudo. Ponto e vírgula. E agora você vê que ele tem aqui um negócio chamado incluir. O que eu quero que seja incluso nessa informação? O que eu quero que seja incluso aqui? Então, para isso, ele só tem três parâmetros, ó. Matriz, de onde eu vou ver minhas informações. O incluir, que é onde eu vou botar os meus filtros. E se vazio, eu vou colocar alguma informação. Então, aqui eu vou botar, abre parênteses. Sempre assim, tá? Abre parênteses. E eu vou pegar a primeira data. Vencimento. Selecionei o vencimento. Quando ele for maior ou igual. E com maior ou igual que. E daí eu vou vir aqui no filtro. E vou selecionar diretamente o 1 do 1 ali, tá? Então, maior ou igual que F6. F4, para travar, eu gosto de travar. Fecha parênteses. E aqui eu vou colocar mais condições. Quando eu vou colocar um I, para ele, eu vou colocar um asterisco. O asterisco é o I, para dentro do filtro, tá? Então, é assim. O asterisco é o I. Então, eu vou colocar aqui, ó. Como eu estou querendo o mesmo período, só que para 31 do 1. Eu posso copiar esse aqui. Para eu não ter que ir lá de novo. Simplesmente isso. E aqui eu vou mudar, inverter, né? Menor ou igual que 31 do 1. Tá? Então, simplesmente eu coloquei a mesma coisa. Seria a mesma coisa que eu fosse lá de novo, né? E colocasse ele. Então, pegando vencimento entre... Que seja maior ou igual que 1 do 1. E... E aqui. Vencimento menor ou igual que 31 do 1. Tá bom? Agora, eu quero pegar o vendedor. Para o vendedor eu botar mais um asterisco. Abre parênteses. Deixa eu travar aqui. Abre parênteses. E agora eu vou lá de novo na base filtro. E eu vou pegar aqui o vendedor. Coluna vendedor. Selecionei aqui, tá? E vou dar um igual. E vou voltar para o filtro. Olha. Igual. Igual que eu coloquei aqui. Eu vou selecionar Maria. Tá? Não gosto. Fica assim. F8. F4. Para travar. Fecha parênteses. E... Você pode colocar, se você quiser, né? O que vai colocar se botar vazia ali. Olha, tá? Se vazia. O que eu vou colocar se for vazia? Então, se ele não retornar informação para aquele filtro. O que eu quero colocar? Você pode colocar aspas duplas e aspas duplas. Que vai retornar vazia. Ou pode colocar não há dados a informar, por exemplo. Fecha aspas duplas. Fecha parênteses. O último parênteses sempre vai ser o preto. Então, ele vai vir aqui e vai mostrar. Olha. Não tem nada a informar. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada no filtro. Realmente não tem. Porque o vencimento é tudo de 2020, né? Então, vou voltar para lá de novo. 1 do 1 do 20. E já apareceu. Porque ele pegou 1 do 1 do 20 até 31 do 1 do 2022 da Maria. Certo? Então, ele trouxe todas as informações ali. Aqui tem uma questãozinha de formatação. Que ainda não... Só tem que arrumar ali e aplicar. Bem fácil. Só vim aqui e aplicar e tá beleza. Já vai aparecer ali as datas certinhas. Tá? Tá ali perfeito. Ele respeita a formatação. Respeita tudo. Perfeito? Tá ali, ó. Então, todas as informações conforme a Maria naquele filtro. Se eu pegar, por exemplo, aqui a 18 do 1, eu vou botar até 31 do 1 do 20. Então, tá ali, ó. Tudo que é só do mês 1. Tá perfeito? Toda a informação tá vindo aqui. Tá? Depois a gente pode trabalhar mais um pouquinho isso aqui. Dá pra melhorar ainda um pouco o relatório. Mas por enquanto, só quero mostrar pra você que dá pra fazer isso. Olha. Perfeito? E com essa informação do filtro, não dá pra fazer só isso. Você pode pegar o filtro e trabalhar essa informação. Você pode classificar ela. Você pode utilizar ela dentro de outras funções. Então, é extremamente poderosa a função filtro. E eu queria mostrar pra você. No Office 365, você tem ela. Tá bom? Continuando, então. Nós temos aqui o máximo Cs e o mínimo Cs. Tá? Então, aqui no mínimo Cs e o máximo Cs, ele permite, então, que a gente faça... É... Que ele retorne informações de máximo e mínimo com o C. Antes, a gente tinha que utilizar ainda o agregar. Poderia usar. E também utilizar ali funções, outras funções de matriciais. Tá? Só que o Ctrl Shift Enter, ele realmente fica bem mais pesado. E essa máximo Cs e o mínimo Cs, Elas vieram, então, pra ficar bem mais rápido e bem mais fácil pra você trabalhar. Eu separei dois exemplos, porque ali é realmente bem interessante pra você trabalhar, tá? Então, imagina. Eu quero aqui, então, em janeiro, né? Que tá 31 de 1 de 2022. Eu quero saber qual foi o maior valor que eu tive em São José daqui com relação a essa lista, tá? Pode ser uma lista de cobrança, por exemplo. Qual foi o maior valor cobrado? Tá? Então, qual foi o dia, né? Que teve o maior valor cobrado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, vou digitar. Igual máximo Cs. Abre parênteses. Vou entregar, então, qual o intervalo máximo que eu tenho. É esse aqui. É ponto e vírgula. E agora, tá perguntando. Qual o intervalo de critérios? Bom, o intervalo de critérios é a data, né? Quando ele for maior ou igual... Maior ou igual que 1 de 1 de 2022, que tá aqui em cima. Até 31 de 1 de 2022. Aqui só tá formatado, mas é 1º de 1 de 2022. Aqui é 1º de 2 de 2022 e por aí vai. Então, primeira coisa, intervalo de critérios. Eu vou pegar aqui qual é o critério. Por exemplo, a data. Tá? Então, vamos lá. Ponto e vírgula. Quando ela for maior ou igual, daí eu tenho que colocar assim, entre aspas duplas. Maior ou igual e comercial. Que já é 1º de 1 de 2022. E, daí de novo, eu coloco o ponto e vírgula, né? De novo, selecionar a data. For, então, as pós-duplas. Menor ou igual que fim mês. Abre parênteses. Janeiro, ponto e vírgula zero. Fecho parênteses. Aqui eu vou travar somente a linha. Somente a linha. E aqui eu vou travar somente a linha de novo. Certo? E, daí, aqui no intervalo de critérios, eu vou dar um ponto e vírgula de novo. E vou selecionar, então, a sucursal que eu quero. Selecionei a coluna ali de sucursal. E, daí, aqui eu nem preciso colocar igual, nada disso. Só preciso colocar direto aqui, São José, no caso. Perfeito? Eu posso até, inclusive, selecionar todos de uma vez. Porque, com o conceito de matriz dinâmica, ele vai entender que eu estou me referindo a cada uma delas. E vai colocar em cada uma das linhas. Tá bom? Vou dar um F4 aqui para travar. Vou fechar o parênteses e dar um Enter. E, agora, você vê que o maior valor que nós tivemos, então, em janeiro para São José foi 44069, Florianópolis 42 e para Joinville 43. Tá? Se você quiser ver, dá para a gente fazer aqui também o filtro. Então, por exemplo, é a mesma coisa que eu fiz antes ali. E vou pegar o maior valor aqui. Classificar ele. 44069, 42, 549 e 43, 279. Perfeito? Tirar o filtro aqui. E, daí, é bem fácil. Daí, você só vai fazer assim, ó. Só vou copiar ela aqui, a primeira célula, e vou colar aqui. E está pronto. Ele já está feito, né? Claro que, daí, ali tem que só aumentar um pouquinho. Mas está tudo pronto. E o mínimo, como é que funciona? Igualzinho, tá? Eu vou vir aqui e colar a mesma fórmula. Você pode só arrastar para que aos... Se você quiser, né? O cabeçalho fica igual embaixo, né? Você pode colocar aqui. E a única coisa que muda para o máximo 6, para o mínimo 6, é o nome mesmo. Mínimo 6. E, daí, agora, ele pega o menor valor, tá? Está ali o menor valor. Viu que ele deu até um delayzinho ali, porque ele estava fazendo despejar, né? Mas isso aqui é extremamente leve dentro do Excel, extremamente rápido. E é muito legal essa função. Muito utilizada, tá? Acaba utilizando muito o mínimo 6 e o máximo 6. Perfeito? Aqui tem um exemplo prático de como ela pode ser aplicada. Nesse exemplo aqui, a gente está trabalhando com... Inclusive, tem essa aqui no guia do Excel de graça, tá? Uma planilha para controle de combustível, para controle de abastecimentos. Então, você tem um veículo, por exemplo, MZA1010. MZA1010, foi abastecido no dia 4 do 1, no posto Arena, gasolina, 21 e 10. O litro ainda estava 5,53. O odômetro dele, então, 50, 850. Quem foi o motorista, número da nota. E aqui, o valor total. Então, ele vai vir aqui e vai fazer os abastecimentos. E, como você vê, não tem quilômetros percorridos acima. Tem só aqui abaixo. Por quê? Ele tem que vir aqui e tentar achar qual foi... Ele tem que achar qual é o último, né? Abastecimento que você teve do MZA1010. Então, o mais recente. Ou seja, a partir do odômetro, qual foi o último abastecimento dele. Então, ele verifica qual foi o máximo C. O máximo C for 1010, MZA1010. E o odômetro for menor que 51266. Daí, ele vai lá, faz essa verificação, ó. O odômetro menor que o odômetro aqui atual. E a placa for igual àquela placa ali. E daí, ele retorna o máximo C e faz um menos o outro. 51266 menos 50850. Retornando, então, 416. Como eu disse, essa planilha é gratuita no Guia do Excel. O link está aqui embaixo. Posso colocar para você na descrição também. Se você quiser usar e ver como foi feita do zero a planilha também de abastecimentos. Abastecimentos. Que é essa daqui, ó. Essa planilha original de abastecimentos. Tem os cadastros, os veículos, os abastecimentos. Os cálculos para fazer o dashboard. E você ainda tem um relatório com o dashboard. Onde você pode fazer, inclusive, filtragens. Todas automáticas ali eu mostro com fórmulas, com células, com tabela dinâmica. Como você faz isso, tá? E é bem prático, bem legal. E ainda tem um simulador de viagem. Que mostra o quanto que você vai gastar, então. Para fazer, então, uma viagem, por exemplo. Você coloca a distância ali. E ele calcula com base no odômetro. Nos cálculos ali de consumo do veículo, né? Quanto você gastaria. Tá bom? Então, isso aqui também está de graça no Guia do Excel. Pode ir lá e baixar caso você precise. É um exemplo bem legal de como você utiliza Minimus Cs. Aqui nós temos uma outra também que é o único IA classificar. Também é bem interessante. Aqui eu vou mostrar para vocês como funciona. Deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu apagar tudo que nós temos aqui. E vamos já fazer. Então, veja. A primeira coisa que a gente tem aqui é com o cliente. Então, eu gostaria de pegar uma lista aqui de clientes únicos, tá? Então, tem aqui os nomes dos clientes e eu queria uma lista única deles. Para isso, nós podemos usar uma função chamada único. Tá? Então, você vai fazer assim, ó. Único. Abre parênteses. E tu vê que ele não tem muita coisa, né? É matriz, by call, exactly on, si. Inclusive, está em inglês ainda, né? Bem recente. Então, você vê aqui cliente. Não tão recente, mas ainda não arrumaram isso, tá? By call, então, ele pergunta se você está querendo retornar colunas exclusivas ou linhas exclusivas. E aqui ele pergunta ainda se você quer retornar apenas os itens que aparecem só apenas uma vez. Ou retornar cada item distinto. Tá? E daí ele limpa. Então, ele vai estar como falso padrão. Você simplesmente fecha aqui, sem botar nenhum parâmetro. E dá um enter e está ali a tua informação. Então, ele foi lá e pegou só os clientes ali, tirando, então, os duplicados. E trazendo, então, uma lista única de dados. É a mesma coisa que eu faria com remover duplicada, só que agora é dinâmico. Se eu botar o Marcos aqui, ó. Ele automaticamente aparece o Marcos ali também. Tá bom? Ela também está sempre utilizada. Normalmente é utilizada junto com o classificar. Por quê? Ela vai classificar essa informação, né? Então, eu posso vir aqui na frente e digitar classificar. Abre parênteses. E daí eu pego a minha matriz. Se eu quiser colocar o índice de classificação, eu posso, mas não é o caso. Eu só vou fechar parênteses e dar um enter, porque só tem uma linha, uma coluna, né? E está ali a tua informação classificada com todas as informações ao Marcos aqui embaixo em Magá. Tá? Então, entra certinho. A mesma coisa eu posso fazer para vendedor. Daí, no caso, eu só arrasto para cá. Só mudo ali a coluna para vendedor. Dá um enter. E a mesma coisa eu posso fazer também para cidade. E daí, nesse caso, eu só mudo aqui para cidade. Pode até digitar direto aqui. Tá? E está ali para cidade. Tudo classificado, tudo automático e mudando aqui qualquer coisa, ele automaticamente vem em série. Então, aquela coluna excluindo, você exclui também aquela linha. Tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui um outro exemplo prático de como a gente pode utilizar a função classificar para retornar as informações fazendo uma dinâmica, né? De classificação desses dados. Então, veja só. Você tem, então, igual classificar, que é o que a gente acabou de fazer. Classificar, abre parênteses. E aqui em cima eu tenho o nome dos campos e a ordem, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Classificar. Qual é a matriz que eu quero classificar? Eu vou dizer que eu quero tudo. Toda a informação que eu tenho aqui. Ok? Então, está ali. Índice de classificação. Agora, ele está perguntando qual é a coluna, qual é o número da coluna que eu quero. Que nem no pré-vê, tá? Então, por exemplo, seria aqui, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6 e 7. Então, vai até a 7, tá? Então, está perguntando qual é a coluna que eu quero que retorne. Para isso, eu posso usar um corresp. Abre parênteses. Qual é o valor procurado? Nome do campo. É esse aqui. Onde eu estou procurando? Pode pesquisar aqui em cima direto, mas eu, para fins didáticos, eu vou selecionar aqui, tá? Aqui, ó. Nessa coluna aqui. Então, ele vai dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o que ele vai retornar, tá? Então, ele vai pegar ali. Estou procurando ali. Ponto e vírgula 0. Fecha parênteses, tá? Só isso. E ali ele está perguntando também qual é a ordem de classificação. Está vendo ali? Ó. Ponto e vírgula. Ordem de classificação. Se é ascendente ou descendente. Então, para isso, eu vou fazer assim, ó. C, abre parênteses, aqui for igual a crescente. Então, agora eu não me lembro se era menos 1 ou 1, uma coisa assim. Ascendente ou descendente. Então, 1. Então, 1. Se for crescente. Se não, menos 1, tá? Só isso. Então, se tiver como crescente ali 1, se não, menos 1. Fecha parênteses. Fecha de novo, dá um Enter. E está ali a nossa informação. Ele está pegando por cliente, então, de forma crescente. Se eu quiser de forma decrescente. Se quiser agora crescente mais, por exemplo, por valor. Então, ele vai pegar os valores. E daí ele vai fazendo isso para você. Tá bom? Você ainda tem a classificar por, que ela permite, então, que você crie o índice de classificação. Crie vários índices de classificação. Não que você não consiga nessa também. Você poderia utilizar o classificar por ali passando mais itens de classificação. Primeiro pela nota, depois pelo valor, tá? Então, a classificar por, eu nem coloquei aqui. Porque ela é muito parecida com a classificar, tá? Ela vai permitir, então, que você possa fazer, então, essa classificação com base em várias colunas. Tem a matriz, que é o que a gente pegou. Depois você tem o índice de classificação, que é a coluna de índice de classificação. E ele pergunta se é ascendente ou descendente, tá? Por exemplo, então, se eu quisesse por nota e por vencimento e por cliente cidade, eu poderia colocar, inclusive, as ordens diferentes. Mas pode fazer isso também utilizando também a função classificar. Tá? Continuando, então, nós temos agora a matriz aleatória e a sequência. Essa também é bem interessante, tá? Como a gente pode, então, vai poder perceber agora, tá? Vou até aumentar aqui. Ela é bem interessante para a gente gerar dados, para a gente analisar dados. Primeiro eu vou mostrar para vocês o conceito. Inclusive, tem uma aula sobre isso aqui, como fazer isso, tá? Então, aqui, nossa ideia mostra de uma forma mais rápida. Então, você tem 25 números. Eu quero selecionar 14, que nem na moto fácil lá. Tá? Então, primeiramente, eu preciso aqui de uma coluna de índice que a gente pode criar. Eu vou chamar de aleatório. Abre e fecha parênteses, dá um enter. E tá ali, ele gera, então, um número aleatório com 6 casas decimais e depois a vírgula. Tá? Então, você tem ali, ó, 6 casas decimais. Ele gera um número aleatório. Tá? Com base nessa coluna aqui, eu posso descobrir qual é o maior valor. Tá? Então, digamos, maior. Abre parênteses. Vou vir aqui. Opa! Maior, ponto e vírgula, um, né? E daí, ele vai dizer, assim, que o maior que eu tenho aqui é o 0,97 e tal, tal. Então, você tem que achar qual é a linha que ele vai estar, né? 0,97. Tá difícil de eu achar. Tá aqui. Então, seria o número 21 equivalente a ele. Então, com base nessa coluna, ele vai lá e identifica qual é o maior e daí vai retornar, então, uma lista de dados pra que a gente possa, aleatoriamente, então, gerar números pra sorteio. O que, então, agora é o nosso objetivo, é achar, então, aquele valor que tá nessa lista. Pra isso, eu vou usar o índice corresp, tá? Então, você vai fazer assim, ó. Igual índice. Abre parênteses. Qual é o valor que eu tô procurando? É nessa coluna, certo? E qual é a linha que eu quero retornar? Daí, eu vou vir aqui corresp. Abre parênteses. Corresp. Abre parênteses. Daí, agora, eu vou colocar aqui. Maior. Concorda? Qual é o valor que eu tô procurando? É o maior. Primeiro maior valor. Daí, eu vou vir aqui e vou pegar a nossa coluna de índice. Coluna chave. E aqui no K, como eu preciso de dinâmico pra baixo, né? 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar a linha. Que é o número da linha. Menos 6. Então, ele vai pegar aqui, ó. Linha 7 menos 6 dá 1. Linha 8 menos 1 vai dar 2. E por aí vai, tá? Então, esse número que eu tô procurando ali. O segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o décimo quinto. O maior valor. Ponto e vírgula. Aonde ele está procurando esse maior valor? Tá procurando aqui, nessa coluna. Ok? Ponto e vírgula. Tipo de correspondência exato. Zero, no caso. Fecha o parênteses. Fecha de novo. E dá um Enter. E tá ali. 14. Então, ele tá dizendo que o 14, tá ali, ó. O maior valor. Tá? E agora eu posso vir aqui e arrastar pra baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, aqui nesse caso, nós temos 11, 12, 13, 14, 15, tá? Então, tá aqui 15 valores sorteados sem repetição, tá? Então, os números aqui não se repetem, porque o número aqui é muito aleatório. Dificilmente, muito, 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 dificilmente, a chance de acontecer isso em 1 em 1 milhão, que ele vai acabar se repetindo, tá? Então, tá aqui. Ali. Se você quiser, ainda pode aumentar esse número, colocar mais aleatório ainda, tá? Mas, aqui, dificilmente, ele vai acontecer, tá bom? Então, tá aqui uma lista de 15 números, se gerados aleatoriamente. Se você ir dando F9, ele vai mudando automaticamente pra você. Agora, como a gente pode fazer isso com uma fórmula só, com matrizes dinâmicas? Vamos ver bem interessante como a gente pode fazer isso também, tá? Lembrando que essa aula também tá lá no Guia do Excel, no YouTube aqui. Por isso que eu tô passando mais rápido aqui. Ok? Então, agora eu só vou mostrar pra você como é que foi feito, tá? Porque pra não ter que explicar todo o conceito de novo, tem uma aula super interessante sobre isso. Eu vou deixar também ali pra você aprender. Então, aqui nessa fórmula, que foi utilizada apenas a função transpor a let. Transpor a let é uma matriz aleatória, que também é uma função que gera números aleatórios. Vou pegar ela até pra gente testar ali antes, tá? Ela faz o seguinte, ela vai lá e utiliza o let, que é pra você guardar também essas variáveis, esses valores variáveis. Então, ele gera uma lista, sequência de 1 a 25, que é aqueles números que a gente tem lá, no começo da primeira coluna. Ele gera mais uma lista, lista 2, onde a gente tem uma matriz aleatória, então, de 25 números, né? Com 1. Então, é aquele número aleatório que ele gerou lá, certo? Uma coluna. E aqui depois ele vai lá e classifica essa informação utilizando a função classificar, tá? Onde se faz um índice e corresp, pegando essa lista aqui dos maiores valores ali, e trazendo o maior valor da lista a partir da quantidade que eu quero, no caso, 14 linhas, tá? E daí retorna a lista 2. Então, basicamente, ele tá pegando e fazendo a mesma coisa do que ele fez antes. Ele guarda a informação da lista 1, a sequência de 1 a 25, depois guarda as chaves aleatórias em uma variável chamada lista e lista 2, e depois ele classifica, inclusive faz aquele corresp pra pegar o maior valor, tá? E depois ele classifica essa informação. Ainda dá um classificar pra deixar tudo em ordem, tá? Mas, basicamente, é exatamente a mesma coisa que foi feita com apenas uma função. E daí é legal que você pode utilizá-la pra fazer várias linhas. Eu só peguei, copiei e colei, e automaticamente você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Ele gerou vários números aleatórios, vários jogos aí da loteria, automaticamente, pra você. Apenas pra te mostrar, então, matriz aleatória é assim, ó. Matriz aleatória, abre parênteses e tá perguntando quantas linhas. Daí eu botava 25. Daí ali tava uma coluna, certo? Então, o que acontece? 25 linhas, uma coluna, ele foi lá e gerou automaticamente isso pra você. Tá vendo? Inclusive, ele tem até mais casos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, a chance de acontecer o mesmo número é praticamente nula, tá? Muito difícil. Essas condições aqui que a gente tá testando. Tá bom? Então, matriz aleatória, ela faz isso, ela gera. Então, uma matriz aleatória de dados com o número de colunas e linhas que você quiser. Então, por exemplo, 25 linhas, 2 colunas, 3 colunas. Se você quer apenas número inteiro entre 1 e 25, pode fazer. Entre 1 e 25 e apenas número inteiro, sim. Então, você pode fazer isso também ou não. E daí ele vai gerar também, inclusive, números com mais casos. É super poderosa a função. Bem interessante pra você gerar essa informação e utilizar, inclusive, nas situações que a gente acabou de ver aqui. Tá bom? Além disso, você ainda tem a função sequência, né? Então, você pode, por exemplo, sequência. Abre parênteses e daí ele pergunta, quantas linhas, vamos dizer que eu queira fazer, pegar uma lista e fazer uma lista de 31 até 1, tá? Então, esse 31 menos 1 vai dar 30, né? Mais 1, no caso, porque tem que considerar o dia 1 também, tá? E eu consigo fazer essa sequência aqui. Ponto e vírgula, quando as colunas é uma só, iniciando, então, de 1 do 1, certo? Fecha o parênteses, dá um Enter e tá ali a informação. Se você der um Ctrl 1 aqui e mudar pra data, tá ali. 1 do 1 até 31 do 1, feito imediatamente. E você não tem fórmula aqui, só tem isso aqui. E se eu mudar esse período, até 29 do 2, ele automaticamente também vai fazer pra você. Perfeito? Ele muda dinamicamente pra você. Além disso, você ainda pode fazer, né? Por exemplo, eu tenho a minha sequência aqui de dados. Eu posso pegar aqui, por exemplo, quando o dia da semana for igual a... For igual a 6, por exemplo. Eu posso botar aqui, ó. Dia, ponto, da, ponto, semana. Pra eu pegar o dia da semana dessas datas. E tá ali, ó. 3, 1, 4, 5. Tá vendo? Ali, ó. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E por aí vai. E ele gera pra você também aqui o dia da semana. Quer ver? Podemos fazer assim também, ó. Se o dia da semana for igual a o dia da semana que eu quero aqui, né? Então, 1, se não, 0. Fecha parênteses. E agora ele tá pegando apenas e mostrando quando é domingo. Quando é segunda, quando é terça, quando é quarta, quando é quinta, quando é sexta e quando é sábado. Tá? Você pode fazer isso. Também. E se você quiser, ainda pode somar pra saber quantos foram. Soma. Abre parênteses. Fecha no final e tem ali. 4. Então, quer dizer que dentro desse período aqui, tem 4. Se eu colocar um período maior, você vai ver que tem 17, então, dias da semana do domingo, né? Nesse período. Dia segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá bom? Feito? Então tá. Outra função bem poderosa é o PROC X. O PROC X, ele veio pra substituir o PROC V e o PROC H, tá? Então, ela é realmente muito poderosa. Ela permite que você faça, então, esse retorno de dados de uma forma muito prática. Ele também é auto-expansível, ou seja, ele vai se auto-dimensionar conforme os dados que você tem na tua tabela, tá? Se você estiver usando uma tabela. E ele também é muito mais rápido, muito mais dinâmico do que você tem ali no PROC V, que pode acabar pesando tua planilha. Então, eu vou mostrar pra vocês como funciona. Ela pode ser poderosa também. Dependendo da função, ela também pode ser substituída pela filtro, tá? Aqui eu vou mostrar como funciona a PROC X. E também a PROC X, a Corresp X também, que veio também junto com o Office 365. Então, aqui você tem PROC X, abre parênteses, então ele pergunta, qual é o valor que eu estou procurando? Até aqui, ok. Eu vou pegar esses valores aqui, ó. Então, você pode pegar todos os valores, por exemplo, de uma vez só. Eu vou botar aqui até o 100, tá? Então, todos os valores que eu tiver nessa coluna aqui, eu quero procurar. Ele está perguntando, aonde eu quero procurar? Pesquisa de matriz. Então, eu vou vir e selecionar a matriz. Por exemplo, o ID dele, o código dele, né? Código único. F4 está ali a nossa informação. Quero pegar todos os números que estão aqui, quero pesquisar nesse local lá. E qual é a informação que eu quero retornar? Daí, eu poderia colocar direto a matriz de retorno. Por exemplo, eu quero telefone. Então, você pode vir aqui no telefone. Selecionar a coluna toda. F4, tá? Você pode colocar, se não encontrada, você pode colocar alguma informação caso queira. Por exemplo, aspas duplas. Dizer que não achou. O modo de correspondência já é o exato por padrão, tá? Correspondência exata. E ele pergunta se você quer pesquisar do primeiro ao último, que é padrão. Ou pesquisar do último por primeiro. Pesquisa binária, que daí tem que estar classificado. Tá? Em ordem crescente ou decrescente. Que fica bem mais rápido, tá? Mas precisa estar em ordem. Tá bom? Vou fechar parênteses aqui. Vou dar um enter. E você tem ali o telefone sendo retornado. Se eu botar um outro número aqui, ó. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu botar aqui um 20, ele vai pegar automaticamente pra gente também. Você ainda pode fazer aqui, por exemplo, ó. Ao invés de, ah, eu quero que pegue o telefone, mas eu quero ficar selecionando a coluna. Então, como é que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó. Desloque. Abre parênteses. Selecionamos, então, a nossa coluna. Vou dar um F4. Selecionamos, então, F2, dá um F2 e seleciona essa coluna que você tem aqui. Interessante que você tem que ser exatamente o mesmo tamanho, tá? Então, eu vou vir aqui até aqui, ó. E vou selecionar aqui, tá? F4. Selecionei, então, a primeira coluna que eu tenho lá. E agora eu vou dizer quantas colunas eu quero deslocar. Ponto e vírgula, links. Não. Ponto e vírgula, colunas. Sim. Então, o que eu quero consultar? Correspx. Vou fazer. Pode ser o Correspx também, tá? Abre parênteses. Qual é o valor que eu estou procurando, então? O valor que eu estou procurando é o valor que eu tenho aqui acima dele. S7. Vou travar somente a linha. Ponto e vírgula. E está perguntando aonde eu estou procurando. Estou procurando na coluna aqui do cabeçalho. Tá perfeito. Aqui no cabeçalho. F4. Está ali. Onde eu estou procurando essa informação, tá? E daí depois, é... O modo de correspondência já é o exato. Eu não preciso do ponto e vírgula zero. Já está assim, tá? Poderia fazer também correspondência exata ao item menor, correspondência exata ao item maior, ou correspondência de caractere coringa, tá? Então, bem interessante também fazer dessa forma. Interessante saber da capacidade do Correspx. Agora, com dois parâmetros, você chama essa informação, não precisa mais do terceiro. Por padrão, né? Fecha parênteses, tá? E daí fecha de novo ali, com o desloque, certo? E depois a gente passa, então, ponto e vírgula, o que eu quero, se não for encontrado. Se não for encontrado, dou as suas dúvidas, fecha parênteses da Winter, e está ali a nossa informação do telefone. Ok? Então, aqui você vai travar, e agora você vai encolar eles para o lado, e daí está a nossa informação. Se eu trocar aqui para qualquer outra coisa, né? Vamos vir aqui, selecionar ele, CEP, não, já está. Vamos ver um outro, gênero, pode ser. Gênero. Ele vem aqui e muda automaticamente para você, tá? Então, automaticamente você tem ali, nome, CPF, CEP, automaticamente. E, então, ele está trazendo os dados por aqui, e por aqui também, tá? Então, o que você digitar aqui, ele vai retornar a informação, inclusive, não vai trazer erro, se não tiver aqui embaixo, porque foi feito, então, até, inclusive, o tratamento de erro, que já vem embutido dentro do PROC X, antes de a gente ter que fazer isso aí também, né? Eu fiz mais um exemplo aqui de PROC X, onde ele vai substituir, então, o PROC H, né? Que daí você faz uma busca de uma forma diferente, pela horizontal, então. E eu vou mostrar para você como funciona. Digamos ali que eu tenha, então, o Mês e o Oeste, ou qualquer outro dado, tá? Então, tem o Mês e tem o Oeste. Eu quero retornar a informação conforme a coluna que eu selecionar aqui em cima. Então, para o Mês, eu vou fazer assim. Igual PROC X, abre parênteses. Qual é o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando, então, aqui o valor, está aqui em cima, em 7, ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar, então, onde eu vou procurar essa informação. Aqui no cabeçalho, correto? Então, eu estou procurando essa informação ali em cima. Eu vou travar somente a linha aqui, eu vou travar tudo, tá? Ponto e vírgula. E depois aqui ele está perguntando qual é a matriz de retorno que eu quero. A matriz de retorno vai ser o que eu tiver aqui embaixo, tudo, tá? Só que ele vai retornar apenas o que tiver naquela coluna. F4, só isso. Só isso vai ser o PROC H. Fecha parênteses, dá um Enter. Está ali o nosso PROC H. Tá? Então, ele trouxe a informação de acordo com o mês que está selecionado, com a coluna que está ali selecionada. Tá? A mesma coisa eu posso aplicar aqui para o lado. Quando eu faço isso, ele está retornando a informação do Oeste. E se eu vir aqui e mudar para Norte, ele vai mudar para o Norte. Se mudar aqui o Sul, ele vai trazer do Sul e por aí e por diante, tá? Simplesmente porque eu mandei pesquisar, então, a coluna Sul, nesse cabeçalho que eu tenho aqui. E mandei retornar toda a informação que você tem logo abaixo do cabeçalho. Então, o PROC H ficou muito mais simples, como você pode notar, são só três parâmetros também. Então, ficou bem prático, tá? Espero que ao longo dessa aula, então, você tenha gostado muito das funções do Office 365, assim como eu gosto muito delas. Ao longo desse vídeo, você viu várias funções do Office 365 que só existem nele e algumas que você vai achar em uma ou outra função do Office aí, tá? Mas a maioria, como eu disse no começo do vídeo, você vai encontrar apenas no 365. E são realmente incríveis, como você pode notar. E a principal mudança que você tem, então, são as questões das matrizes dinâmicas que vieram aí para substituir as funções, as fórmulas matriciais que eram pesadíssimas e complicadíssimas de você usar, de você criar. Tá bom? Bom, então, mais uma vez, eu vou te convidar, então, a deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também a ser o nosso aluno do nosso método Master, onde você tem uma formação completa em Excel, que vai desde o básico até o VBA. Então, são cinco cursos Excel básico, avançado 1, avançado 2, com matriz dinâmica, exatamente o assunto dessa aula, só que extremamente mais a fundo, você vai virar expert no assunto. Você ainda tem Excel financeiro HP12C e você ainda tem lógica de programação e VBA, tá? Todos esses cursos são inclusos, então, no pacote Master. Você vai ter acesso vitalício a todos os cursos e você vai ter, então, certificados, provas no final de cada um dos cursos, tá? E todos eles são emitidos online. Tudo fica liberado automaticamente pra você e você pode acessar eles em qualquer lugar que você estiver, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Muito obrigado pra você que acompanha o nosso canal. Até isso, valeu. Um forte abraço e até o próximo. Um forte abraço e até o próximo.